O prazo de entrega começa no dia 1º de março e vai até 30 de abril. Assim como no ano passado, a declaração pode ser feita pela internet ou ser entregue em disquete numa agência da Caixa ou do Banco do Brasil. Precisa declarar o imposto quem recebeu em 2012 mais de R$ 24.556,65. O valor foi corrigido em 4,5% em relação ao ano anterior. Também está obrigado a declarar o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, ou fez operações em bolsa de valores, mercadorias ou futuros, ou obteve receita bruta com atividade rural acima de R$ 122.783,25, também deve declarar. O valor limite para dedução com instrução será R$ 3.091,35. Por dependente, o contribuinte poderá abater R$ 1.974,72. No caso das deduções permitidas com a contribuição previdenciária dos empregados domésticos, o valor do abatimento pode chegar a R$ 985,96. Não há limites para os gastos com despesas médicas. A expectativa da Receita Federal é receber mais de R$ 25 milhões de declarações.